Música Agora vai Que milagreiro Não esquece, pode não se esquece Vem aqui, verdade A casa é a sua ego. A casa é a sua ganagem. A mãe da minha sua ganagem. Ai, caralho! Agora aqui. Agora aqui. Agora aqui. Ai, tá ficando aqui. É o maior consórcio da FI. Maior consórcio da FI. Maior consórcio da FI. Vai ser um alguém que será aí mesmo. É mesmo, eu era uma doida. Sacanagem! Vocês estão fazendo sacanagem! Padeira sacanagem! Padeira sacanagem! Padeira sacanagem! Olha, sacanagem! E aí, a irmãzinha ali, ó! Bora meter! Vai estrever, estrever! Ei, Tati! Tati, vai tirando a blusa! Só de cima! Tati, vai tirando só de cima! Só de cima! Só de cima! Só de cima! Outro, outro! Agora, agora! Na rachadinha! Tati, vai! Mata, sérgio! Vamos lá, para cá! Vai, para cá! Vai! Gol, graça! O sol está atrapalhando. O sol está atrapalhando. Aí tu vai complicar a minha vida só depois de três meses aí. É lógico. Agora vai lá. Não, você vai lá. Tem nem um vídeo lá, pô, do YouTube lá. Ah, é, que nem do YouTube. Vai lá, vai lá. Vai lá, na bundinha, na bundinha. Tá com quantos minutos, cinco minutos, né? Eu tô no lixo. Nós três, nós três. Agora vai. Beijinho, beijinho, beijinho. Deixe que eu coloco a mão. Deixe que eu coloco a mão. Deixe que eu coloco a mão. E assim, ó, a mão daqui, ó. E pra vocês eu apresento uma máquina. Marmita. Todo mundo entra é comida. Sem ela a gente não estaria nessa beleza com essas mulheres aqui. Vem, 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 vem. Aqui é uma delas. Ei, fala, aqui é uma delas. Aqui é uma delas. Meu amigo Ciaribo. Ciará. Desce, gostosa. Desce, desce, desce. E o Ciará só acompanhando, safado. Aonde? Olha só. Olha que sensualidade ela tem. Ó, vamos ver o rostinho dela. Isso aqui é imagens, imagens. Já? Agora, vamos lá. Imagens do nosso... Olha o resultado. Olha o resultado da suruba. Olha o resultado. Olha. Ei, ei. Vem cá, vem cá as tuas. Corta. Vamos te dar pausinha. Vamos te dar pausinha. No meio. E o restante das gostosas aí. Desce, pô, M. É quebra. Ela é a irmãzinha. Ela já tem que se soltando. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ei, olha aqui, Paquinha. Paquinha, olha aqui, ó. E o namorado dela tá em casa, hein? Diz aí se ele não é boi. Diz aí. Tá dormindo, tá dormindo ele. Tá certo. Olha aqui o símbolo dele, Paquinha. Ei, o que é isso? Olha o símbolo dele. Olha a situação dele. O Chifre só quer ser a minha essa gostosa e eu... Para que quer fazer sexo com ele. Sexo? Sexo. Vai. Levantando a saia, levantando a saia. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ela quer dar um de difícil, mas na verdade... Isso é filme. Isso é filme. É só comédia, bora ver. Isso aí, desce gostosinho, desce gostosinho, Fernanda. Gostosinho. Desce. Porra, tirou grandão. Ele fez milho, vai pra mim.